Música E compara atrás a minha balada Convertei em água no molhado Aquele ansiado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Primeiro saio na China, hoje é isso que eu digo agora Música Sonho de aventura já se foi Pelo sonho se perde pelo ar Pela mesma calda voltarei Porque ali eu sei que é meu lugar Bastou em poeira pela estrada Rouba e despedida onde chegar Ficou para trás a minha balada Convertei em água no molhado Aquele ansiado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Primeiro saio na China, hoje é isso que eu digo agora Aquele ansiado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Primeiro saio na China, hoje é isso que eu digo agora Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Já cansado E aí 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 Não me perguntes onde fica o Alegrete Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada no gerente Ouvirá o toque de gaita e violão Pra quem chega de Rosário e ouvirá tarde Ou quem vem de Uruguayana de manhã Tem o sol que como abraça aqui a tarde Mergulhando no rio e vira-me-cão Ou eu canto canxos e brasileiros É essa terra que eu amentei morir Dorme e ruta qual matinho e mel que enfei Pedra, amor, en el cebral, castor e al rei E na hora derradeira te obereço O reino só o aleve tem se entardecer Como os outros rouperam minha cabeça Para o papo no momento em que morrer E nos olhos vou levar o encantamento Dessa terra que eu amei com devoção Cada verso que eu compõe é um pagamento Deu a dívida de amor e gratidão Ouvi o canto gaúchesque brasileiro Dessa terra que eu amentei morir Norte, amor, en el cebral, castor e al rei O reino só o aleve tem se entardecer Norte, amor, en el cebral, castor e al rei Pedra, amor, en el cebral, castor e al rei Pedra, amor, en el cebral, castor e al rei Que saudade. Só tomar um querosene, quem for a buscar um querosene, tá chegando ali. Ó o batera, que é que eu dei uma benzida na cachaça, que é pra morder e não fazer mal pra ninguém. Então, dá licença, né, que eu vou dar um pouquinho mais pra lá pro pessoal assistir aqui a reza. Deixa eu tirar o chapéu, que exige respeito, né. Atenção, ó o benzinha ao bicho. Santa cana que se extrai do rosa, bendito seja vosso caldo a ser rebebido. O nossa vontade, assim na boteca do Alfredo, como em qualquer lugar. Cinco litrão por dia nos dai hoje. Perdoai-nos o dia em que bebemos de menos. Assim, nós perdoamos o mal que o 51 nos faz. Não deixai-nos cair nos atordoados. Livrai-nos do rádio, patrulha e novo lei de trânsito. Amém. Amém. Agora vai o pelotaço, moça. Lembrando aí que aqui, tá tudo bem, sem ensaio, hein. Vamos ver. Quebrei a taça da mágoa, partirei seus pedaços ao mesmo. Vem ser bem alto, vivo a vida. O sol que andava me acidente, voltou uma brilha nova frente, com o sorriso da mulher querida. As minhas lágrimas secaram para sempre, sua presença ou ação da demora, não sinto mais essa ansiedade louca. Quando o amor estava quase morrendo, senti seus vários para a vida me dançando. Só o amor faz tudo na vida, só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é a vida, por amor esqueci essa canção. Só o amor vale tudo na vida, só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é a vida, por amor escrevi essa canção. Sem amor a esperança é a vida, por amor escrevi essa canção. Sem amor a esperança é a vida, por amor escrevi essa canção. Só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é a vida, por amor escrevi essa canção. Só o amor vale tudo na vida, só o amor vale tudo na vida, só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é a vida, por amor escrevi essa canção. crafting Como o amor? Eu sou fantástico é a vida, com os doentes, com os doentes... Eu sou sou teu feio, amou essa vida.. Eu sou teu feio, amou essa vida.. A gente vai ao negocio e me dizem.. Não tem amor, querência nenhuma, eu nunca me perdo por uma mulher Eu me perdoe, eu fico, eu faço Esta é a vida que sempre eu quis Eu ando a tropa, eu vou ver o mundo, mas eu me canto, eu sou muito feliz Muitas mulheres, bonita ninguém, muitas promessas de amor recebido Mas meu destino é vagar, eu vou ver o mundo, eu me canto, eu sou muito feliz Música Eu ando sozinho, eu Eu ando sozinho, eu ando sozinho 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 bonitas que querem muitas promessas de amor recebi mas meu destino é pagar pelo mundo sempre cantando sou muito feliz voltei de madrugada e me assustei as luzes estavam acessas não fui eu que deixei entrei em mim suas coisas jogadas no chão se misturando aos pedaços do meu coração fiquei parado na sala e no chuveiro perdi a fala e o desespero era de aceitar ou de mandar embora cantei fui até nosso quarto e tudo arrumado fiquei revivendo o nosso passado enquanto a chuva cairia lá fora e a linda pegou um branco no quarto chorei de emoção de certeza ouvindo o barulho da água caindo no chão ouvi o espreito do perfume secado de abelos e vi a felicidade me olhando no espelho você vem usando uma roupa e lua de mel trazendo no rosto um olhar mais fiel ali no tapete te amei sem pensar quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus dizendo fui embora acredite por Deus só vim te entender não prometo voltar você vem usando uma roupa de lua de mel trazendo no rosto um olhar mais fiel e ali no tapete te amei sem pensar quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus dizendo fui embora acredite por Deus só vim te rever não prometo voltar voltar no rosto no rosto no rosto Música 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 É sexói do Morrico Ré que me junta uma barbaridade Música 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 E o Luvin só me estava lá Música Música O Morrico Ré Música Ordem a mais Música Comprei um burro do ião Tras e dou na bancaria Nunca pensei que pudesse Tentar em banha fria Pegou meu corpo nas eladas, me fugiu da estrela E a manhã em um correntão, a erupia acontecia E mandou a louca do povo, dia, noite, noite, dia Por ela que dava dó, ó, 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 o choro era o sol E a manhã em um correntão, a erupia acontecia O jovem diz que vai encantar, daqui a pouco vai estar fora do morrento Vai ficar melhor que a minha É só tomar o pelo, faço cuidar tudo ao certo Resolvi vender o morrento, mas comprar ninguém querido Porque da banda do rosto, todo mundo já sabia Vou ter que ir no reino A festa da melancia, saiu por cinco cruzinhos Vejam só que judearia, o padre que arrematou De vacina o merecido Por ela que dava dó, ó, 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 o choro era o sol O Rainbow Hangman, ameaçado, trabalhou duas, dois, devendo pelo passo sem parar Previously at the floor, set 치료 Voicめて nos permitiu A droga mudou ickeraby, convidado E aí Salve-se! Fala espanhol, italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Olha só o que o amor é capaz de fazer E várias línguas vão me declarar só pra você I love you, te quero, te amo, te espero E por favor, desinvolve o meu amor I love you, te quero, te amo, te espero E por favor, desinvolve o meu amor Você é tomada, sabe tudo e um pouco mais Eu só toco violão e ainda moro com meus pais Fala espanhol, italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Olha só o que o amor é capaz de fazer E várias línguas vão me declarar só pra você I love you, te quero, te amo, te espero E por favor, desinvolve o meu amor E por favor, desinvolve o meu amor I love you, te quero, desinvolve o meu amor E por favor, desinvolve o meu amor E por favor, desinvolve o meu amor I love you, te quero, te amo, te espero E por favor, desinvolve o meu amor Só depois eu me vejo Perdoa o meu desejo Fiquei todo arrepiado Com seu beijo rouba Fazendo o que eu fiz E a vida se encontrou nisso Com sua cara deslavada Fiquei estar apaixonada Com seu beijo me enganava Fazer a sua cama E acharam que pôr o amor Amor Me dá um beijo Vem matar essa vontade Vem dominar minha cama Eu posso te fazer feliz Toda vida no final de semana Amor Me dá um beijo Vem matar essa vontade Vem dominar minha cama Eu posso te fazer feliz Por causa da vida Mas você não me enganava Só depois eu me vejo Perdoa o meu desejo Fiquei todo arrepiado Com seu beijo rouba Se fazendo o que eu fiz Fiquei todo arrepiado Com sua cara deslavada Vem matar essa vontade Vem dominar minha cama Eu posso te fazer feliz Por causa da vida Mas você não me enganava Vem dominar minha cama Eu posso te fazer feliz Eu posso te fazer feliz Obrigado.